Atenção. A boia tá na proa. Entendido. No Weezer. Vamos fazer a dança dos caranguejos. Quero o caranguejo. Cadê o caranguejo? Venham pro papai. Cuidado, caranguejo. É isso que eu quero. Sobe cheio. O capitão quer caranguejo. Venham pro papai. Como é que tá a maré agora? Essa é a grande questão. Com lua cheia, quando as correntes ficam muito fortes, os caranguejos literalmente se enterram na lama. Nós ainda temos dois dias e meio, três dias de pesca nessa região mais funda, antes da maré piorar. Para ficar à frente das fortes correntes que acompanham a lua cheia... E tá chegando! O capitão Keith Coburn se aproxima da ponta sul de uma fieira de 50 covos... ...em busca de 13.600 quilos de baird para fechar sua cota. Tem que ter muito caranguejo nesse covo. Não tá muito bom, não, viu? Quantos caranguejos foram pro tanque? Nove. Isso não é o suficiente. Vamos torcer pra ter alguma coisa boa. Nesse ritmo, a gente vai demorar pra sair daqui. Quanto tem nesse? Doze. Um, dois. Cada covo que sobe... ...me passa uma informação. Subido cheio ou vazio. E juntando essas informações, eu começo a pescar de verdade. Um, cinco. Quinze caranguejos. Um, cinco. Legal. É um bom sinal. Vai melhorar. Eu sou otimista, porque senão eu seria pessimista. Isso não ajuda a tripulação, o barco, nem ninguém. A gente vai conseguir. Segura o covo. Não tá aparecendo muita coisa. Mas, conforme diminui a profundidade, tá melhorando. Eu tô achando que a biomassa tá mais ao norte. É difícil encontrar um parceiro que dê pra confiar. Mas essa região é muito grande. Preciso de ajuda. A Lushan Lady tá no plotter. É o único barco no raio de 20 milhas. Essa viagem foi um desperdício. Acabei perdendo um tempão no porto. Eu precisava levar o Noah pra casa, pra o pé dele descansar e eles curarem o mais rápido possível. Ah, e essa não. Os marinheiros precisam receber. Eu preciso receber. Eu quero comprar esse barco. Depois de perder o chefe de convés com o tornozelo machucado, o capitão Rick Shelford pesca com uma pessoa a menos em busca de 25 toneladas de baird do leste. E cada caranguejo que sobe é um passo em direção ao sonho de comprar o barco da família. Os caranguejos são bons, mas não tá vindo muito. Quanto deu no último? Três no tanque. Isso não paga as contas. A Lushan Lady. Rick falando. Oi, Rick. Como tá aí, daí? Eu tô puxando covos vazios a um dia e meio. Uou! Ah, nada! Pelo que tô vendo, os caranguejos estão mais ao norte. A gente vai se fazer uma parceria pra encontrar a biomassa. Tá bom, tudo bem. Eu vou navegar pra sua direção e... Nós juntamos forças pra tentar achar esses safadinhos. Beleza, então tá combinado. Obrigado pela força. Tá, a gente se fala. Tchau. Eu conheci o Rick quando ele tinha uns 19 anos. O pai dele, o Rick, Shelford Senior, eu conheci bem antes, quando eu era novato. Chamava o Rick de Rick Junior, mas depois... Agora eu chamo de Rick. Eu não vou falar mal do Keith, mas... Ele e o meu pai pescaram na mesma época. E eles pescaram muito. Eu fico um pouco receoso de confiar nas informações do Keith. Entendeu? Eu não gosto de fazer esse tipo de parceria, mas... Eu não posso continuar pescando covos vazios. Não fico um pouco rechando algo. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer esse tipo de parceria, mas é um caso de rir. Eu penso Ferreira. Eu não gosto de fazer esse tipo de parceria haha. Eu não gosto de fazer isso.